E aí, vagabunda E aí, tirador de pó Começa a manhã hoje Fita, recarnada na sua mãe Aquela vagabunda Aquela capeta maldita Ah, vai Dá o cupo capeta, ô demônio Sabe aqui, ô desgraceira Maria Monteiro Nossa, é minha xará ainda Essa desgraça, né Tá com medo do que, minha filha? Tá com medo do seu pai arrombar seu cu? Tá? Sai de fora daqui, menina É que eu tô no meu quarto Mas não tem luz aí, não? Lógico que tem, né? Então liga Não quero, não, velho Então tá bom, obrigada, tchau Ô filho de uma puta, demônio Não responde quem me xinga Muita gente me enviando mensagem Eu tô tentando responder a todos Capeta Vou te bloquear agora, satanás maldito Oi Ana Luísa Você bebeu a porra do seu pai hoje? Aquele corno, brosa, cifrudo Gente, estou cansada de falar essa porra Não sou vegana, não sou vegetariana Nem uma coisa, nem outra Tá bom? Eu como tudo Ô, cabeção Aqui, aqui não tico, tô nesse lugar não, sô Ó, você tem que sair fora daqui, ué Mostra ele aí pra mim Mostra o seu sapo aí pra mim, cururu Eu não crio sapo não, ô mulher Eu, hein Eu nunca consigo citar o meu galho E aí a galinha dele É namorado Eu faço o que eu quiser da minha vida Algum problema Então pronto Então pronto Demônio Eu não estudo, capeta desgraçado Para de caraçada, peste Eu não estudo, porra Que ele, sua vagabunda Chupa o cu da sua mãe Que ela chupa a sua pereca, tá bom? Aquela capeta não vale nada, né? Sai fora daqui, ô desgraçado Oi, Maria Oi Bom dia Bom dia, sete horas e cinquenta minutos da noite, né? Ué, Maria, sou de Portugal Ah, então me explica, meu cara Oi, Maria, sou de Portugal, tudo bem com você? Aí, Maria Eu tava vendo você, você jantando E eu, você tava comendo feijão com arroz Não tinha nenhuma carninha no seu prato Será que você que sabia o que eu tava jantando? Ué, porque eu sou muito seu fã Não interessa? Você tá comendo a carne da iguana? Da iguana A vela A vela tá sem ar na costa Me pegou na casa, moleque Demônio, senhor Não reclamo que eu tô xingando paz de vocês, não E eu não tô fazendo é nada Sou negra Sou pobre Sou rita de saúde Você é muito especial pra gente Tá Não chora A gente já te ama Não tô chorando? Tá me vendo chorar? Tô não, amiga Tô não Tô não E aí, Maria José? Ô, Maria José Mentira Ô, Maria Mentira Ô, Maria A gente não tá te ouvindo Oi, Maria Maria, estão perguntando se você tá grávida Pô, do pai de quem falou Maria, é verdade que a iguana é você? Bloqueada, pessoal Os capetas estão mexendo comigo Porque eu até fiz ela montagem minha, tá? Demônio Aí, se eu pensou que essa mulher aí sou eu Fiz ela montagem, ô caralho Capetada que não me deu Capetada que não me deu Capetadas que... Você parece um grilo voando Muitos capetas Mas é muito demônio mesmo É, me adicionaram no grupo Eu falei Parem de me adicionar no grupo Parem Eu já falei muito Eu tô muito revoltada Porque só tem capeta mexendo comigo aqui Parem esse emoji feio dentro do seu rabo Capeta Pra mexer com a puta de pariu Demônio velho Maldito Tá do melhor Caralho Tem demônio falando Oi Maria, manda um beijo Quer que eu te dou, Antógrafo? Você é minha fã Ai, que capeta, gente Mas que caralho Que praga Gente, estão me fazendo ódio isso Que ódio, gente Que ódio Capeta falando que eu sou fã deles Ô Guilherme Vai tomando seu rabo Por que você fica marcando As suas fêmeas e os seus machos Aqui no meu vídeo Marca a puta que te pariu Me esquece, garoto Sai fora